Mas na carteira da Malu, falando de investimento, Bruno, você como é que se divide? Tem ações, tem Bitcoin, como é que você faz isso? Mas é legal dizer, antes de você começar, que a minha carteira e a carteira do Bruno são diferentes, porque a gente tem, de fato, um perfil diferente. Eu sou uma pessoa mais conservadora, o Bruno é uma pessoa mais... Agressiva. Arrojada, essa é a palavra, amor? Olha, então, depende, né? Você tem mais de coisa do que eu. Porque lá atrás o pessoal me julgava super arrojado. E hoje, como tem gente com 100% em Bolsa, eu passei a ser um cara mais conservador. Mas como que a gente divide? Bom, primeiro, eu administro o dinheiro da Malu por conta justamente do que ela falou, né? E até uma frase que o economista austríaco, o Friedrich Hayek, ele falava, que o conhecimento está disperso pela sociedade. Então, essa especialização do trabalho gerou valor para a gente, no final das contas. Como os seres humanos têm gostos e aptidões diferentes, a Malu olhou para os investimentos e falou, olha, prefiro não mexer com isso. Prefiro terceirizar. E eu adoro mexer com aquilo. Então, naturalmente, eu peguei aquela incumbência para mim. Igual ela pega outras lá em casa para ela, né? Por exemplo, ela abriu um negócio agora que tem a ver com moda. O que eu posso falar do negócio? Nada. Não tem nada de moda. Mas você que insistiu para eu abrir. Mas eu queria que ela abrisse. É verdade. Eu olhei longe. Eu queria que ela abrisse. Então, na carteira, o dinheiro é todo nosso, no final das contas. Mas essa divisão de carteira, ela surgiu nem tanto por conta de objetivos. Porque acabou que o dinheiro dos investimentos, a gente não mexe para praticamente nada. Porque o dinheiro que a gente usa hoje é o que vem dos negócios. Mas lá no início, a gente criou carteiras diferentes por conta de otimização de imposto de renda. Para você poder vender o dobro de ações isentas. Bitcoin também. Você pode vender 35 mil no mês. Mesmo que tenha lucro, você não pague imposto. Então, por isso surgiu essa divisão de carteira. Só que eu queria que a Malu estivesse ciente do que estava acontecendo. Então, trimestralmente, eu apresentava para ela os resultados. E por que isso? Para que ela visse, de fato, o resultado da economia dela. Você está meio atrasado mesmo também, né, amor? Não, eu parei de mostrar para você. Mas até porque você não me mostra nada. É, porque você não precisa, mas você ganha dinheiro para caramba. Eu nem ia ir para os investimentos. Mas eu mostrava para ela justamente por isso. Porque lá atrás, a gente ganhava um dinheiro, se apertava para poder investir. Então, se eu não mostrasse a evolução daquilo, uma hora ela ia falar Poxa, por que a gente está deixando de viajar para o exterior, para viajar só no Brasil? Sendo que todos os seus amigos estão viajando. Por que a gente está morando em uma casa que tem parede que mofa e que durante o verão alaga na frente, se o pessoal está morando na Barra da Tijuca? Então, eu estava mostrando. Olha, a gente está deixando de fazer isso por conta dos investimentos. E olha quanto que a carteira cresceu. Então, durante esse período, eu mostrava para ela a evolução. E a Malu tem certos critérios, coisas que ela não tolera, diferentes dos meus. Então, eu já tive, por exemplo, na carteira dela durante uma época, M. Dias Branco, que é uma empresa que, no final das contas, vende biscoito, massa, ou seja, farinha. Ela falou, eu não vou ter farinha na minha carteira. Eu falo de alimentação low carb, você vende esse negócio, bota na sua, não sei o que. Eu falei, ah, tá bom, né? Porque tinha na dela e não tinha na minha. Porque, no final das contas, eu tratava como se fosse uma coisa só, né? Mas ela falou, tá, e a minha carteira? Então, acaba que tem coisas parecidas, mas, no final, como ela tinha essa pegada de, olha, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto. Então, eram coisas parecidas que foram ficando naturalmente mais diferentes, mas eu sempre equilibrava no todo. Porque ela gostava de ter a dela e falava, ah, eu não gosto tanto de Bitcoin. Então, eu tinha pouco Bitcoin na dela e tinha mais no meu. Não, não é que eu não gostava. Eu não gostava de ter tudo em Bitcoin. Eu também nunca tive tudo em Bitcoin. Em metade da carteira em Bitcoin. Malu é uma mulher de pouca fé no Bitcoin, digamos assim. Não, eu sempre acreditei. Mas acredita menos que eu. Mas eu... Aliás, eu vi um stories da Malu... Eu gosto só de me colocar lá... Eu vi um stories da... Não sei se foi no perfil da Malu ou do Bruno. Quando o Bitcoin teve aquelas quedas bruscas e o Bruno continuou comprando, né? Ele postava lá as compras e tal. E aí, um dia, você estava numa mesa, você filmou a Malu. A Malu olhando, meu Deus, caiu mais isso aqui? Não sei se vocês vão lembrar desse episódio. Eu lembro disso. E aí, você falou, não, amor, mas calma que está controlado, mas... Porque você falou que... E continuava comprando. Ela falou, caiu quanto? É que eu estava comentando o quanto tinha caído o Bitcoin. Eu falei, ah, no story, está caindo 50%, sei lá. Nossa, está caindo tudo isso? Daí eu falei, tá, Adela, ah, mas a gente perdeu pouco, né? Daí eu falei assim, é, um pouco mais do que você pensa, assim. Mas ela não ficou desesperada, assim. Porque já era um dinheiro que a gente encara com o horizonte primeiro de longuíssimo prazo. A gente não pretende mexer no dinheiro dos investimentos hoje. Tanto que o nosso patrimônio, uma boa parte, está fora do Brasil. E eu não mandei para fora para trazer no ano seguinte. Sim, vocês iam morar fora. É isso que eu ia perguntar. Exatamente. Eu já estava transformando esse dinheiro, os reais, em dólares. Porque o planejado, nesse ano, e isso até o final do ano passado, era que esse ano a gente iria morar nos Estados Unidos. A gente pretendia ficar uns dois anos lá. Só que na internet as coisas mudam assim, né? No estalar de dedos. E aí, no final do ano, eu estava já com uma ideia de criar um negócio que dependesse cada vez menos de mim. Então, eu estava buscando formas de fazer isso. E o Tiago Negro fazendo a mesma coisa. E uma hora ele mandou uma mensagem e falou, cara, você não acha que se nós dois temos esse problema, se a gente se juntar, o problema é menor? Daí eu pensei, bom, pode ser, né? Daí ele falou, vamos tomar um café, eu vou te explicar o que eu quero fazer. E aí, na minha cabeça, até então, é, bom, agora eu vou ser dono de parte do negócio do Tiago, ele é dono de parte do meu negócio, e realmente fica mais descentralizado, mas não resolve o problema. Só que ele me apresentou a ideia da Finclass. Que legal. Que era uma plataforma com professores vindos de fora, até gente internacional. Daí ele falou, olha, nós vamos ser dois dentro de dezenas, que talvez virem centenas de professores. A gente vai ajudar a plataforma a alavancar, porque a gente é um canal de aquisição de cliente, né? A gente tem muito alcance hoje, mas esse negócio não vai ser feito para ser a plataforma do Bruno e do Tiago. É uma plataforma com muita gente de fora. Nós somente seremos as pessoas que vão levar essa novidade para os outros. Eu falei, nossa, bacana. Aí, nessa hora, ele me falou, e aí, quer fazer parte? Eu falei, bom, vou ver, vou falar com a minha esposa antes, mas eu acho que ela vai gostar também. E se eu fizer parte, eu ia morar nos Estados Unidos, né, cara? Tem problema? Ele falou, ah, a gente dá um jeito. Mas logo depois eu pensei, não, se eu for para fazer parte, eu vou ficar no Brasil. É o olho do dono que engorda o gado. É, exatamente. Não dá para ir embora. Tem que estar junto. E aí, quando eu cheguei para a Malu para falar aqui, olha, e aí, o que você acha? Ela achou um ótimo negócio. Eu falei, mas a gente não vai poder viajar agora, né? Não vai poder morar nos Estados Unidos. E ela já estava com uma ideia, assim, de, poxa, a gente agora fez um círculo de amizades aqui no Brasil. Na verdade, ano passado, um dos meus objetivos, né, eu brinco que eu sempre faço a palavra do ano, e a palavra do meu ano passado era networking. E desse ano também. Eu falei, está dando tanto certo, vamos deixar assim. E, de fato, networking é uma coisa que você trabalha, né, que você vai lá, você aceita o convite, você sai sem vontade, você participa das coisas, você se esforça, de fato, para... Para acontecer. Porque qualquer relacionamento é assim, na verdade. Não acontece por acaso só, né? Não acontece por acaso. Você tem que agregar a pessoa, tem que trocar valor, né, do mesmo jeito que você quer receber, porque networking é isso, você quer receber valor dos outros, você também tem que dar. Você tem que se tornar melhor e agregar àquela pessoa. E a gente fez isso, eu fiz um trabalho ativo para que a gente tivesse um networking maior durante o ano passado todo. E, realmente, construir um networking incrível, uma gama de amigos muito grandes também. E um ano difícil, né, porque teve menos chances de fazer esse tipo de coisa. Exato. Pandemia, ninguém podendo sair. Exatamente. Foi um ano de desafios, né? Exatamente. Mas vocês têm ainda a ideia de morar no... Fora, não? Mudaram completamente. Sim.